Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Galera, o vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, estamos pegando a estrada agora e vamos visitar uns amigos nossos lá no Paraná. Eita, como que anda, né gente? É um casal de amigos muito queridos nossos, que são padrinhos do nosso casamento. E aproveita que o Rob santo é de férias e bora te dar uma chicada até o Paraná. Isso aí, a gente vai passar o fim de semana lá com eles. Infelizmente as pitucas não vão com a gente, então a gente deixou elas com a minha sogra, mas enfim, né? Bora com a gente nessa viagem então. Ah, já começa comentando que se tem gente do Paraná aqui no canal, hein? É verdade. E é isso galera, bora então pegar a estrada, não esquece de deixar o seu like e se você não for inscrito, se eu fosse você, ó, se inscrever aqui embaixo, vem fazer parte da família que tem muita coisa legal por aqui. Bora pegar a estrada com a gente. Então, simbora! E gente, começou a viagem, pode começar também a farofa? Gente, fizemos um lanchinho aqui pra comer, né? Já são 3 horas da tarde, a gente almoçou, era 11 horas da manhã, então a gente já tá com fobe. E é isso gente, ó, o Robson comprou um pão no prensa, mortadela e suco de laranja também. É sobre isso, farofa a parte gostosa da viagem, né amor? O Robson comprou um sneaker também, só que ele já comeu, o meu tá aqui guardadinho, e depois eu vou comer e é isso, bora lá! Gente, morta estou de vergonha! O que a gente aprontou? Gente, saiu, o que que tem que fazer? Sacar dinheiro. Saímos, não é a primeira vez, a gente pisou na bola, e sem dinheiro e tem pedágio, gente. E, cara, vamos ter que parar aqui na próxima cidade pra não pagar a multa, né? Oh meu Deus, esse é o Robson, que vergonha, hein? Gente, passei aqui no banco pra tirar um dinheirinho, porque viagem sempre perrengue não é viagem, né? Gente, já chegamos, faz tempo já, a gente tava dozeando, botando papo em dia, e agora a gente tomou banho e partiu dormir, né, descansar. Pra amanhã aproveitar bastante o dia. E isso, gente, a gente chegou hoje à tarde, mas amanhã a gente volta. Não é esperado. Amanhã a gente começa melhor com vocês, porque vocês vão dormir e nem estamos cansados. Então, boa noite. Até já. Bom dia, vó. Começando sabadão por aqui. Bom dia, vó. Tchau, tchau, tchau. Gente, demos um pulinho aqui na pernavucanas, porque a Lu esqueceu de trazer um sapato, que a gente achou que ia ficar só em casa, mas vai ter um rolezinho hoje à noite, e agora ela tá com vergonha de ir de tênis. Não, a aplicação não vai forminar. Então, ela tá dando uma olhada nas botinhas aqui, ó. Aí, gente, a Lu decidiu levar esse mucacinho aqui, ó. É mucacinho, né, que fala lá. Bejizinho, bem basiquinho. Ela queria um all-star, mas a gente não achou nas outras lojas ali que tem aqui no centro, do jeito que ela queria. Então, ela vai levar esse aqui mesmo, que ela gostou. A coisa que você comprou toda a vida lá, né? É baratinho lá onde ela vai levantar. O cara nem queima, né? Gente, isso não foi proposital, eu juro pra vocês. A gente deu uma passadinha aqui no mercado pra comprar umas coisinhas. E tamo abismado aqui com o valor do azeite. Cês acompanham, sabem que a gente paga lá vinte e pouco. Olha o valor aqui, gente. Trinta e quatro, cinquenta e nove. Gente, muita diferença de preço, viu? A gente tá olhando aqui. Muita diferença de preço lá pra São Paulo. Gente, seguinte, tamo um pouquinho sumidinhos, mas a gente acabou de... Tá curtindo aqui, meu Deus. É, curtindo com eles, né, respeitando a privacidade deles. A gente acabou de chegar, fomos jantar. Mostrei só um pouquinho pra vocês, mas... Gente, lugar gostoso, comida boa, né, amor? Isso, mas amanhã a gente vai fazer passeios muito legais, que aí a gente compartilha um pouco mais com vocês, beleza? Então, é isso. Agora a gente vai descansar, porque amanhã tem muita coisa pra fazer. É engraçadinho. Isso aí. Bom dia, galerinha. Começou o domingão por aqui. Ai, gente. Acordei mais tarde. Tarde? Preguiçinha. Porque eu acordei seis e meia. Seis e quinta. Acho que eu acordei seis e quinta. Ai, não tinha ninguém acordado. Eu falei, ah, não, não. Ai, eu mexi um pouquinho no celular. Ai, depois eu dormi de novo. Ai, acordei agora dez pras oito. E a Lua acordou umas sete de pouco também. Enfim, vamos tomar café agora, descer, né? E depois, na hora que a gente for passear, a gente posta pra vocês. E depois, na hora que a gente for passear, a gente posta pra vocês. Gente, acabamos de chegar, ó. E a gente vai subir lá em cima, que é o Morro do Gavião. E depois a gente vai também pra Pedra do Índio. Que a gente mostrou uns takes na estrada aí. Não sei se deu pra ver. Mas bem legal. Estamos bem animados. É bem a pegada que a gente gosta. As pernas tremendo. Tô tão enjoada, tô enjoada, tô enjoada. É, a Lua, como tem uma estradinha de terra, ela fica sempre enjoada nesses percursos que tem muita curva. Enfim. Aí, gente, eu não sei onde que é. Eu acho que é na Pedra do Índio. Tem um restaurante que provavelmente a gente vai almoçar também, ó. Não sei se dá pra vocês ver a Pedra do Índio lá, ó. Tá vendo? Bem no meu dedo aqui, ó. Tá longe. Aí, aqui tem restaurante também. A gente passou por um restaurante ali embaixo. Bem legal, gente. Essa pegada natureza. A gente te ama demais. E, gente, olha só que linda o muro do gavião. A gente vai subir lá. Eu acho que, pelo que eles falaram, tem que pagar uma taxinha baixinha, sabe, de uns 5 reais e tal. Mas é isso, vamos lá ver. E ali também tem um negócio de tirolesa, tem quadriciclo. Então dá pra você fazer alguns passeios nessa pegada aí. Gente, estamos subindo agora no morro e a taxa pra entrar é 8 reais, tá? Teve uma inflação aí. E é isso. Mas eu vou virar aqui e mostrar pra vocês. Mas não dá pra ver a beleza que é, né, pelo vídeo, igual é pessoalmente, gente. É muito lindo. E é isso. Tem uma caminhadinha até lá. Uma boa caminhadinha. Acho que a gente vai dar uma cansadinha, mas é isso aí. Gente, olha isso. Coisa mais linda. Gente, olha, estamos na metade do caminho aqui e já estamos cansados. Cara, é muito linda a vista aqui. Aquele rio lá, ó. Nossa, muito top. E aí, olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Gente, estamos cansados, fadigados, acho que a gente chegou, tem mais uma pedrinha ali em cima, mas a parte mais difícil já foi. Aí gente, chegamos nessa outra parte aqui, que tem mais pedras, essas coisas né, acho que é a parte mais alta, vou tirar umas fotos e tudo mais. Tá lotado aqui, ele tem uma pedra, o pessoal tá tirando foto, na ultrapasse, e o pessoal ultrapassou. Mas gente, muito linda, essa vista parece que são várias ilhas, é uma ilha né, nossa muito legal. E isso aqui é o rio viu, não é mar não, é um rio muito legal, que top, a gente se surpreendeu né Marco, o passeio? Muito, 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 não imaginava que tinha, esse morro do gavião não. Lembrou bastante de Monte Verde né, pedra redonda que a gente subiu. é bem menor que a pedra redonda, mas a vista é incrível do mesmo jeito. Gente, a hora de descer agora, acho que é mais fácil né, então, se ir embora, pegar o caminho que a gente vai, nem que for rolando tem que ir. Aí gente, chegamos aqui embaixo já, agora não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai pegar o caminho lá da Pedra do Índio. E a Pedra do Índio não é a que eu mostrei para vocês, é outra, é uma bem parecida, mas a gente vai pegar o rumo de lá agora. Chegando lá a gente mostra para vocês. Gente, chegamos aqui então né, na entrada da Pedra do Índio ó, aí tem vários restaurantes por aqui, ali tem um lugarzinho que o nosso amigo falou que é pro pessoal acampar, se quiser, caso quiser vir ficar e tudo mais. Aí aqui tem outro restaurante ó, que a gente vai comer, bem temático. Aí ali né, o rio né, que a gente viu, lá do outro lado tá o Morro do Gavião que a gente foi, e a Pedra do Índio tá lá ó, não sei se vocês conseguem ver. Mas aí para ir lá também a gente tem que ir a pé, depois a gente vai arriscar ir lá. E é isso, agora a gente vai comer alguma coisa. Ah, é muito longe. Ah, não é tão longe. É sim, olha ali. Vamos amor, bora explorar. Que legal, aqui também tem essa opção de voo livre ó, não sei se é parapente que chama, como que chama? Asa delta. Asa delta não é aquele que é duro? Não sei, que é tipo uma asa assim mesmo. Gente, tamo indo ali ver com o pessoal como que é o esquema pra ir na Pedra do Índio lá. Parece que tem uma caminhonete que leva a gente até lá em cima. A Rafa tava querendo a pé, gente. Pelo preto sem condições. Não, a pé sem condições. Então a gente vai ver como que é o esquema, quanto que é. Descompensa. Ó gente, tô dando uma olhadinha nos valores ali ó. Aí tem, é pra ir na Pedra do Índio, 50 reais esse adulto. Ou 5 crianças. A gente tá vendo, mas acho que não vai compensar não. Galera ó, aquele que a gente tava esperando tá ali ainda lutando tadinho. Mas o outro já subiu, a gente acabou não conseguindo pegar a subida dele. E vamos ver, aquele ele tá na luta ainda, coitado. Que da hora. A gente tá falando assim, nossa tá demorando, mas tipo gente, se fosse a gente, imagina. Vou cagar as que nós ia tá. Música A gente tava na fila aqui de espera do restaurante, pra poder comer. Só que vai demorar muito. O pessoal falou que vai demorar mais de horas, eu acho. Então a gente vai partir pra outro lugar pra poder comer. Eles tavam falando da gente num pesqueiro, que é muito legal também. E aí a gente não vai no passeio da Pedra do Índio, né. Porque tava lotado lá e a gente não sabe como que é o esquema. Vai ficar pra uma próxima oportunidade. E é 50 conto também, a gente tá querendo dar uma economizadinha. Mas partiu o pesqueiro então. Gente, acabamos de chegar aqui no Pesca e Pag. Olha só que legal, muito lindo também. Olha só. Aí ele tem onde pesca, né, o pesqueiro e tudo mais. Aqui tem um restaurantezinho que a gente vai almoçar. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, gente. Já chegamos no nosso mil de residência. Passear é bom demais, né? Mas chegar em casa... É melhor ainda. É verdade, gente. Foi um fim de semana maravilhoso, né? Com os nossos amigos. A Lu comentou um pouquinho. Cara, eles são, assim, incríveis. É como... Eles são... Assim, a gente sente como se fosse da família mesmo. Todo mundo ali junto. Cara, eles são incríveis. Se eles estiverem assistindo aí, principalmente a Natália, né? Que sempre assiste. Ó, brigadão mesmo. A gente deu altas risadas. Teve altas reflexões. É uma conversa de casal. Não só eles, né? A experiência que a gente teve com o Raul, que é o filho deles, né? Com certeza. É, né? De oito anos. Ele é um amor de pessoa. A gente acompanhou ele três aninhos, cinco aninhos e agora oito anos, gente. É, gente. Que a gente não mostrou pra vocês. Mas tem a Sarinha também, gente. De oito meses. A gente ficou, assim, encantado. Ah, é uma princesa. Uma fofura. E com o Raul também, né? Que tem oito aninhos, mas, assim, é um... É um exemplo de menino, né? Exemplo de menino. Super educado. Nossa, a gente amou demais estar com eles. Foi um fim de semana, assim, perfeito. E a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar, né? A gente amou compartilhar com vocês. A gente não compartilhou tanto. Porque a gente ficou mais em casa, né? Conversando. E não tem muito o que mostrar, né, gente? A intimidade deles, enfim. Mas o que a gente pôde compartilhar, a gente compartilhou. Formamos novos bordões sempre que a gente se vê, sabe? Tem uma piada nova, não, mas... Isso aí. Foi legal. Foi bom demais. Então, se você gostou, deixa o seu like pra gente, que ajuda muito a compartilhar o vídeo, o canal também. Foi uma viagem super diferente. Mostra pra gente que vocês curtem muito, né? Acompanhar o nosso dia a dia, nossa rotina, nossas viagens, né? E se você quer o de paraquedas nesse vídeo, gostou, se inscreve aqui. Tem muito conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Se inscreve que é de graça. Se inscreve, gente. Não custa nada. Bora bater a nossa meta. 10 mil inscritos. Faltam um pouquinho. Se você se inscrever, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É verdade. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Que um imenso abraço. Tchau. Tchau. Tchau.